Oi pessoal, tudo bem? Mais um vídeo novo aqui no canal para vocês. O vídeo de hoje é uma tag na qual se chama Me Conhecendo Melhor. E para que o vídeo não fique assim tão longo eu vou já começar a responder, ok? A primeira pergunta é, nome completo, eu chamo-me Raquel Trabalho Gomes da Silva. Onde moras? Moro em Inglaterra, Londres. Quantos filhos tenho? Ah, tenho dois filhotes lindos, cheirosos, fofitos. Estado civil. Ah, se fores ver o meu bilhão de identidade, tu vais ver lá. Solteira da Silva. Comida favorita? A minha comida favorita seria comida com estilo sopa que tem substância, que tem água. Mas eu gosto muito do Kalolu, que é a comida da minha terra, para Santo Mi Príncipe e Karel. O que menos gosta em si mesma? Ah, talvez agora como eu estou a pesar um poucochinho, um poucochinho não, um bocadão. Essa gordura não estou a gostar em mim. Yeah. Ahm... Comida que menos gosta. Comidas que contém coentro não gosto. Como se autodefine? Eu me defino como uma pessoa calma e, às vezes, uma pessoa estressada. Principalmente quando os bebês à noite fazem barulho, eu fico super estressada. Eu acho que qualquer mãe fica estressada quando o bebê chora, faz barulho. Desaruma tudo como está aqui em casa agora. Yeah. Ahm... Qual é o seu sonho? O meu sonho nesse momento... É, ao nível financeiro, ter uma boa conta bancária. Não digo ficar rica, mas ter dinheiro suficiente para dar todos os meus filhos. Tudo. Ahm... Pior defeito, eu acho que é teimosíssimo. Yeah. O que mais gosta numa pessoa? Sinceridade, que a pessoa seja verdadeira. Ahm... Qual tipo de filme gostas? Eu gosto de todo tipo de filme. Todo tipo de filme. Mas agora eu estou mais nas séries. A ver séries. Gosto muito de séries. Ahm... Qual estação você mais gosta? Eu não entendo muito bem essa pergunta, mas eu acho que tem a ver com rádio ou televisão. Ahm... Eu não tenho rádio, então, na televisão, eu gosto mais do canal 18. Da BT, ok? Que é o canal de música. É 26, que é o mais reality show. Ahm... Quantos irmãos tens? Eu acho que eu tenho por aí mais do que 10 irmãos. De parte de pai. De parte de mãe somos só 3. Ahm... O que você queria ser quando crescesse? Sem dúvida, cantora. Cantar. Ahm... Ok. É melhor parar. Ahm... Qual é o seu time? Meu time de Portugal é Benfica. Benfica desde pequena. Yeah. Ahm... Doce ou salgado? Doce. Qual animal que mais gosta e que menos gosta? Gosto de cachorro. Animal que menos gosto são bichos que rastejam que nem cobra. Yeah. Não gosto. Qual tipo de música? Eu gosto de todo tipo de música. Todo. Pópico, duro, romântica. Todo, todo. Todo tipo. Desde que tenha boa... Boa balada, boa batida, boa letra de música. Eu gosto. Ahm... O que você mais gosta e que menos gosta? É a última pergunta. Eu não entendi muito bem essa pergunta, mas... O que eu mais gosto e que menos gosto? Eu gosto de estar entre pessoas que me fazem rir. Pessoas cómicas. Eu adoro. E o que eu menos gosto? É ficar sozinha. Eu acho que todo mundo não gosta de ficar sozinha. Tem certos... Pedro, deixa a mãe falar. Tem certos momentos que as pessoas gostam de ficar sozinhas, hein? Mas... Tem certos momentos que... A pessoa gosta de ficar em grupo, divertir. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado do vídeo. Desculpe lá o barulho do filhote. Ele é muito barulhento. E se não é inscrito no canal, por favor, inscreva. Compartilhe com os amigos se gostou do vídeo. Yeah. Tá chato. Tá chato ouvir esse bebê. Então, minha gente, eu vou despedir já, yeah? Tchau, tchau. Tchau, tchau.